Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley, um vídeo muito rápido pra vocês. Dessa vez vamos falar de Cachorrão do Brega. O Canto usou suas redes sociais pra fazer um desabafo pra lá de emocionante, falando da época em que ele era humilhado e fazendo comparações com os dias atuais. Também vou mostrar pra vocês que ele foi no reencontro com o Júnior Viana lá na Fazenda, vem entender. Mas antes do meu dia um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o seu vídeo de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, essa notícia de Cachorrão do Brega poderia até ser duas em uma. Mas enfim, tanto usou suas redes sociais, mais precisamente seus stories lá no Instagram para fazer um desabafo pra lá de emocionante, onde deixou diversas pessoas emocionadas. Ele acabou falando da época em que ele começou a cantar e era bastante humilhado. E no mesmo tempo, ele acabou fazendo uma comparação com seus dias atuais. Onde naquela época lá as pessoas não acreditavam em seu potencial. E hoje ele é um cara que tem bastante fãs e é bem sucedido e vive uma vida muito boa. Ele acabou falando diversas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês. E outro fato também que chamou bastante atenção nessas falas de Cachorrão do Brega é que ele acabou deixando lá nos seus stories um reencontro dele com o Júnior Viana no dia de ontem. E claro, eles já tinham se encontrado algumas vezes. Porém, depois daquela polêmica que aconteceu toda aí alguns dias atrás, onde o Júnior Viana falou algumas coisas, o Cachorrão do Brega também falou. E aí as pessoas ficavam, ah, porque Cachorrão do Brega não vai na fazenda do Viana? Será que existe alguma treta entre os dois, etc? E aí ele acabou falando um pouco sobre esse iniciozinho da sua carreira e como ele vive nos dias atuais. Também filmou ali o reencontro dele com... O reencontro não, o encontro dos dois lá na fazenda do Viana. Boa tarde, galera. Hoje eu estava vendo umas fotos minhas do tempo que eu cantava a mais bela voz. Em 98, eu digo aí. Naquele tempo que eu era humilhado. Que eu ia... A nota minha era 1, 2, 0. Eles achavam que eu ia desistir. Eu nunca desisti, viu? Aí hoje, estou aqui no meu apartamento em Mossoró. Hoje tem minha casa de morada em Campo Grande. Tem meus carros. Tenho minha vida boa. Graças a Deus. Aí tem o povo. Reflexão. Porque eu corri atrás, viu? Posso dizer... Posso dizer que venci. Aí tem gente que não vê isso. Meu passado lá atrás. Hoje eu estou refletindo o passado. Quando eu era humilhado. Na música. Que dizia que eu não ia para frente. Está aí. Para aqueles que pensavam que eu não ia para frente. Venci, viu? Estou aqui. E sabe por que eu venci, galera? Porque me afastei de gente ruim. A gente... Comecei a andar com gente boa. Gente de coração bom. Gente de pensamento positivo, viu? O próprio estando que eu estava andando com as pessoas... Negativa. Que só dizia não para mim. Eu comecei a crescer na música, viu? Comecei a... A galera... Começou a me dar valor. Meus fãs. Comecei a criar fãs. Divulgar minhas músicas. E hoje eu tenho 350 mil seguidores, graças a vocês. Que toca minha música nos paredão. Que toca minha música nas festas. Nas brincadeiras, no aniversário. Ande com quem presta, viu? Procura quem presta para andar. Gente ruim, você abandona. Tira de lado, viu? Quem presta, eles podem derrubar. O segredo da vida é esse. Estão chegando aqui na cidade do vaqueiro, juniviano, em Iga Sema. Vou lá na fazenda, vem ver meu amigo velho. Saudade dele. O cachorrão do velho aqui, mas o vaqueiro aí. Estamos aqui, olha. Chama, cachorrão. Estamos aqui em frente ao... Estúdio. O estúdio dele aqui, olha o ônibus aqui. Olha o ônibus aqui, olha. Em frente ao estúdio do vaqueiro. Vai gravar hoje ainda? Já, já. Vamos gravar uma música nova. O homem não para não, viu, velho? Trabalhar, mano. Trabalhar. Vai gravar ainda. Vai gravar hoje ainda. E a banda vai para o Rio. E a banda vai para o Rio hoje, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje. Toca lá e na outra semana eu volto e depois vai para São Paulo. Menino. Vê esse homem que trabalha e não para não, viu? Trabalhar. A gente está lotada, graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, cachorrão do brega falando do seu iníciozinho da carreira. Velho, cachorrão é um dos caras assim que eu vejo no sucesso que eu admiro pra caramba. Porque eu acho que até no iniciozinho ali, quando ele estourou com a música Boate Azul, aquela recravação que ele fez, ele era um cara que ainda era muito criticado. Mas nos dias de hoje as pessoas passaram a perceber que o seu brega é um brega muito top. Tem umas letras certas, humorada. Foi um cara que veio de baixo, sofreu pra caramba na sua trajetória. Eu acho que não é mais que merecido o sucesso que ele vem fazendo. Ah, mas cachorrão do brega não canta isso, não canta aquilo. Velho, eu não gosto quando eu vejo essa palavra. Porque não está em lugar nenhum que pra você ser cantor, você tem que ser bom, você tem que cantar alto, você tem que ser desafinado. Eu mesmo, nenhum cantor, não admiro essas técnicas. Eu admiro um cara que vem de baixo, um cara que não tinha nada e que com a música conseguiu mudar de vida. Pra mim, a minha maior admiração que eu vejo de um artista é essa, velho. Na minha concepção, tá, gente? Mas enfim, deixe aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acharam aí do desabafo de cachorrão do brega. Vocês acham que ele é um cara merecedor de tudo que ele vem vivendo na sua vida, sim ou não? Deixe que põe seu comentário, ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho